Que tal deixar as paredes da sua casa com um visual renovado? Principalmente agora, no começo do ano, 2019, daquela mudada. No quadro de decoração de hoje, nós vamos aprender sobre as texturas para paredes. Tão importante, né? Às vezes, uma mudançazinha causa uma transformação na casa. E quem vai ensinar pra gente sobre essas técnicas de pintura é o arquiteto e designer, o Murilo Esguazão. Que vem sempre ao programa e traz várias possibilidades. Eu adoro. Tudo bem, Murilo? Murilo, bom ano pra você. Pra vocês também. Vamos lá. Então, às vezes, isso que eu falei. É uma pequena mudança que pode fazer uma grande transformação. Exatamente. Um detalhezinho ou outro, se você já simplesmente faz, já dá uma outra cara... Glorejada na casa, né? E textura na parede é uma coisa que, mudando uma parede, como a gente falou, pode dar essa arejada. Me explica aqui tudo que você trouxe. A gente tem fotos ou vamos falar do hoje? Não, a gente tem fotos. Agora, a gente vai falar um pouco sobre as sensações que a pintura traz pra parede. Porque a pintura, ela vem pra complementar o ambiente. E ela traz as sensações dentro desse ambiente. Então, assim, às vezes, um contraste de uma tinta clara com uma tinta escura pode trazer diversos tipos de sensações pra esse mesmo ambiente. Então, eu trouxe algumas fotos aqui pra exemplificar. Tá, bom. Então, vamos lá. A primeira, Maria, a gente tá... É pra ampliar o ambiente. Exato. Então, usando uma cor clara no ambiente todo, a gente vai conseguir... Ampliar. Ampliar o ambiente. Porque não tem nada que seja uma cor fechada, que seja uma cor contrastante, que faça esse ambiente fechar. Entendi. A próxima foto é da direita... Não a próxima foto, né? Aqui, a figura da direita, você vai estreitar o ambiente em cima. Então, a sensação que traz, por exemplo, a gente pintar duas paredes nas laterais, parece que ele espreme esse ambiente. Gente, olha a imagem. A da esquerda, acima, e da direita, acima. Você se sente mesmo comprimido. Sim, porque é o contraste das cores que traz isso, né? É, mas na imagem é muito... Quando você fala, não parece, né? Na imagem. E aí, embaixo, à esquerda, você vai alargar. Isso. Então, a gente colocando no fundo, nessa perspectiva, no fundo e no teto, e deixando as paredes claras pras laterais, você tem essa sensação que você aumenta o ambiente na largura, né? Então, diferente de você estreitar, você alarga esse ambiente. Então, a cor clara, ela tem a função de deixar o ambiente mais amplo e a cor escura fechar. Se você trabalha certo, o contraste, dependendo desse lugar, mesmo que ele tenha o mesmo tamanho, a mesma dimensão, dá totalmente uma sensação oposta, só de trocar a cor dessa parede. Aumenta a imagem, Bramig, eu quero mostrar à direita e embaixo, a imagem, que você vai alongar esse ambiente com as paredes pintadas e o teto branco, é isso? Isso, porque nessa perspectiva, a gente vê o teto se prolongando até o final, né? Então, as paredes encurtam com esse contraste escuro e aí esse teto, ele dá um prolongamento no ambiente, né? Gente, é impressionante, né? Tem mais fotos? Tem mais algumas. Vamos ver a próxima. Aí, diferente de você alongar o ambiente... É que é muita informação, né, Maria? A da esquerda, acima, é encurtar o ambiente? Isso, então a gente trabalhou com a parede do fundo escura para trazê-la mais para perto da perspectiva, né? E parece que o ambiente, ele é menorzinho, ele é mais curtinho na distância dele, né? Tá. Abaixo, à esquerda, rebaixar o teto? Isso, se você tem um pé direito muito alto, o pé direito, que para quem não sabe, é a altura... É o teto, é. E aí, se a gente trabalha... Porque não é o teto, é a altura até o teto, não é isso? Se a gente trabalha com uma pintura no teto, por exemplo, um preto, uma cor escura, a tendência é a gente descer esse teto. Então, se você tem um pé direito muito alto, a sensação que você tem de colocar uma cor escura é de diminuir esse pé direito. Entendi. À direita, acima, você compacta o ambiente. Isso. A gente tem bastante essa sensação na obra, né? Porque, normalmente, antes de pintar, antes de aplicar o gesso, tá lá o cimento, que é uma cor escura, parece que o ambiente é muito pequenininho. Na hora que você pinta, na hora que fica o gesso, parece que ele cresce o dobro, praticamente, por conta dessa sensação. O ambiente é o mesmo, as dimensões são as mesmas, só que a cor escura, ela tem a tendência a retrair e enganar os olhos. Mas por que alguém gostaria de compactar? As pessoas, geralmente, não querem alargar, aumentar? É, depende da situação, né? Porque o ambiente, é, seu ambiente é muito grande. Se, por exemplo, você tem um comércio e esse comércio é muito grande, com a quantidade de produtos que você tem, se você pinta as paredes de escuro, a tendência é você deixar o ambiente mais aconchegante. Boa dica! Né? E aí você tem a sensação que o todo, o todo, é, faz parte daquele ambiente menor, né? E aí você vai comprar, a pessoa vai lá e vai, tem essa sensação e vai comprar mais. E a pessoa não se sente perdida, assim, nossa, tá faltando coisa. Só por conta dessa pintura diferente, já muda toda a cara do negócio. É, a imagem à direita e abaixo, ela vai destacar uma parede? Isso, então a ideia é, como a gente tem sempre as cores escuras, né? E aí depois você coloca um fundo branco, o fundo, a cor clara, ela sempre abre. Então a gente só deixando essa cor clara em contraste com o todo mais escuro, ela tem a tendência sempre a se destacar. Entendi. Então, por exemplo, uma sala de cinema, ela é toda escura e a tela branca. Então, mesmo com a tela apagada, a tela não se destaca, né? Entendi. Então se você tem a intenção de destacar algo, sempre deixar essa parede mais clara e o entorno mais escuro. Muita gente gosta de colocar, às vezes, uma textura pra colocar um quadro que gosta bastante. Ah, tá. Mas, às vezes, fazer o inverso, trabalhar uma cor mais escura no todo e deixar a parede desse quadro mais clara, não necessariamente branca. Pode ser um cinza, depende da situação ali da sua preferência. Mas você vai destacar muito mais a sua parede do que deixar uma cor escura. Nossa, gostei. Uma aula aqui. Vamos aqui. Tem mais foto? Tem mais foto, mas a gente vai falar das texturas. Deixa eu falar agora. Eu amo isso que você é. Eu amo. Esse cinza, eu acho lindo. É, o cimento queimado, ele tá em alta, né, Maria? Tá em alta. E aqui, essas duas cores, eu acho lindas. Tanto é mostarda, essa aqui. Isso, é uma mostarda e um vermelho mais queimado, né? Mais próximo do marrom. Nossa, eu acho muito, muito bonito. As texturas, elas têm um mercado muito grande e eles têm crescido cada vez mais porque caem no gosto do público, do pessoal. E aonde você colocaria esses, por exemplo? Então, esse tipo de textura a gente pode colocar tanto na parte interna quanto externa da casa. Ela é uma textura, assim, bem versátil porque hoje tem se colocado, como o cimento queimado, ele tá em alta, tem se colocado muito dentro das casas, feito ambientes inteiros, não só uma parede, mas ambientes inteiros com essa textura. E assim, a textura, ela sempre vem pra facilitar uma sensação. Porque é bem complicado e tem que achar uma mão de obra muito especializada pra fazer um cimento queimado bonito em natura, que é com o cimento de verdade. Então você põe... A textura, você mesmo pode contratar um pintor, que o pintor especializado, ele vai fazer todos os tipos de textura. Mas daí quando você, eu vou lá na loja de construção, lá, aí eu vou, vai ter as amostras, vão ter as amostras, e eu vou pedir uma com... como que é o que eu chamo isso? Então, é, o cimento queimado, a gente sempre se refere quando ele é o cinza e tudo mais. Tá, e quando tem cor? Não, então, aí a gente pode pigmentar esse cimento queimado. Tá bom. Então a gente cola, pode colocar diversas cores. E já vem de pronto isso aqui? Vem de pronto. É uma massa que você aplica como uma textura. Mas, por exemplo, essa textura de cimento queimado que a gente fala, pode vir com todos esses tipos de cores. Você pode pigmentar... Todas as cores desse... Todas as cores da cartela, você pode pigmentar. É bem bacana e é bem versátil. Então é uma textura que é muito bonita. E você pode deixar ela fosca, como você pode deixar ela... Cozinha pode fazer assim? Pode. Porque, se bem que cozinha, vai fechar a cozinha com esse vermelho aqui, né? É. É. Não sei. Mas muita gente fala que o vermelho dá fome, né? Então, às vezes, uma cozinha... Ah, então eu tenho que fazer... Eu tenho que fazer... Ah, comercial. É, pensando sempre num comercial assim, o vermelho às vezes atrai, mas ao mesmo tempo ele repele. Porque você vai até o lugar porque você tá com muita fome, mas ao mesmo tempo você não aguenta ficar muito tempo naquele lugar. Ah, é bom pra quem quer virar a mesa logo, né? Exato. O comerciante come logo aí. Come, mas come logo aí. É bom. Bom, eu adoro cores, adoro. Eu acho que eu tenho uma tendência até a fazer tudo muito colorido, mas eu tenho medo de... De ousar às vezes, sabe? De ficar muita... Muita coisa. Mas acho que esse é o... Eu não digo mal, mas é o problema de 90% das pessoas que gostam muito daquilo, mas tem medo de ousar, né? Ah, se você por um acaso não tiver o auxílio de um profissional, às vezes a própria loja pode te indicar o melhor tipo de textura, o melhor tipo de acabamento pro ambiente que você tá querendo intervir. Então a dica que eu dou é, leva uma foto, leva uma foto, às vezes o próprio vendedor, o próprio profissional que tem alguns detalhes técnicos, pode te auxiliar melhor nessa escolha do tipo de textura. Esse daqui, ó, é a mesma textura? Não, esse aqui é... Parece uma lixa, isso aqui. A textura, ela sempre vem pra tentar representar algo, é como se fosse aqueles papéis de parede que a gente já falou bastante, né? Que imita tijolinho, que imita... A textura é basicamente o papel de parede do mundo das tintas. Esse aqui, ele imita um material que chama aço cortém. Já ouviu falar? Não. É uma chapa de aço que ela parece que ela é enferrujada, mas ela é daquele jeito, ela já vem daquele jeito, mas parece que ela tem todo um processo de deterioração. Que legal, hein? A gente vai mostrar em fotos depois pra entender melhor, mas é pra imitar o aço cortém. O pessoal de casa pode até depois pesquisar como é o aço cortém, pra ver como é bem parecido e bem fiel ao aço cortém. Nossa, que bacana. Tem a foto aí pra gente ver? Tem, tem algumas fotos aí. Deixa eu ver se já tem, pra gente ver como que fica. Esse é aço? Não, esse. Vamos falar desse então. Olha, amei, Murilo. Aí você que tava querendo ter medo de ousar nas cores, olha isso. Nossa, que lindo esse ambiente. Aqui a gente tem um efeito aveludado, que parece o tecido veludo mesmo. Aqui na foto não é muito possível de mostrar, porque a gente não tem a amostra aqui, mas ele imita um veludo, aquele toque do veludo. Então é bem legal. Eu já te falei, quando eu vejo, quando você vem mostrar tudo isso, me dá vontade de pegar a minha casa, alugar do jeito que ela tá, porque eu acho ela legal, mas fazer uma outra casa com todas as suas referências. Olha aqui, a gente pode até tentar ver que é bem próximo, né? Aqui a gente tem a textura do veludo, ele é mais brilhantinho, ele é bem próximo. Vamos ver a próxima foto? Esse também é uma textura, né? Esse é um tipo de textura, né? Não tem um nome aqui agora pra dizer ao certo, mas também que traz um lúdico pro ambiente, né? É. Próxima. Esse aí a gente já tá falando no concreto, né? Aquele concreto bruto, concreto que é bem próximo a essa amostra que a gente tem, né? Tá. Que é mais indicado pra, assim, o uso é bem comum nas áreas externas, então você vê muitas fachadas de casa com esse tipo de textura. Mas é o que eu disse, todas as texturas, elas são assim, muito versáteis. E se você quiser usar um pouquinho mais, você leva ela pra dentro de casa. Entendi. Próxima foto. Muito bonita, né? Olha, essa aí já é o cimento queimado. Lindo. Esse é... Ah, o cimento queimado que a gente viu aqui. Isso. Só que nesse caso, nesse projeto, a gente pigmentou o cimento queimado pra ele ficar mais escuro. Então ele imagina esse tipo de textura, mas um pouco mais pigmentado, um pouco mais intenso. Nossa, bonito. Bonito, hein? Esse é seu, né? Esse projeto é nosso. Já vou te dar o Instagram dele, que tá escrito Murilo Esgorlon Arquitetura. Próxima foto. Aí já é uma fachada de casa, que também é um projeto nosso. Mas tem vários. Que aí eu quis trazer justamente pra mostrar os vários tipos de aplicação. Então, por exemplo, na fachada, exatamente essa que eu mostrei, né? Então a gente tá trabalhando essa que é um pouco mais resistente ao tempo, né? E que, importante, Maria, ela não deixa sujar muito. Então a gente tem, assim, as áreas externas, que se você puder optar por uma cor um pouco mais escura e um pouco mais rústica como textura, ela evita a mão, né? Que fica marcada. Esse tipo de coisa. Ótima dica. Próximo a isso também, esse tipo de textura é muito utilizado, que é a textura em grãos de pedra. Que parece uma pedra, mas não é, né? Que é uma excelente opção também pras áreas externas. Gente, fazem tudo hoje em dia, brincadeira. E aí, aqui você coloca o quê? O Ascor tem. Ah, esse daqui? Esse aqui. Também temos aqui mais duas amostrinhas em diferentes cores. Essa aqui é um pouco mais escura, né? E essa aqui é bem próxima a essa que a gente tem. Nossa, tem até um efeito nessa mais escura aqui. É bem um efeito ferrugem, assim, né? Imagina um aço envelhecido. A gente também tem nessas... Bonita essa cor, que é um verde oliva, né? É aquele processo de ferrugem bem avançado, que ele até fica verde. Então, assim, as texturas, elas vêm pra trazer todas as sensações, trazer todas as imitações, né? Mas que deixa, assim, 100% o ambiente de acordo com o que você imagina, né? É, o problema é que você só vai atrás de uma mudança. Quando você vai numa... Quando você quer renovar sua casa e tudo, a gente nem sabe. Por exemplo, eu nem sabia que tinha tanta coisa, assim. Mas é isso mesmo, às vezes, assim, o pesquisar despretensiosamente, às vezes, muda a sua visão e você, que você não estava pensando em mexer, daqui a pouco você vai, ah, eu quero mexer porque eu gostei muito. Acontece também, né? Então, ó, incentivo pra você aí de casa. A gente tem mais uma foto aqui, que é de um escritório? Isso. Aqui é uma sala de estar junto com um escritório. O que eu quero mostrar aqui pra você, Maria, você tá vendo essa parede em pedra, certo? Certo. Na verdade, é uma textura que imita o mármore. Olha, e bem mais barato, né? Muito mais barato. Eu não consegui trazer aqui a amostra pra gente, mas eu tenho uma outra foto que, na próxima sequência, que vai mostrar exatamente o mármore na pedra e, ao mesmo tempo, esse mesmo efeito do mármore na parede. Olha que lindo esse ambiente! Esse é o ambiente de uma amiga arquiteta que você deu a foto pra mim. Nossa, qual é o nome dela? É o da Prado. É o da Prado. Lindo, parabéns! Muito bonito! Que aí mostra muito bem, né? Que ela quis trazer dentro da bancada, puxar a textura da bancada pra parede. Me dá até vontade de cozinhar um pouco, vendo essas coisas aí, né? Vendo essa cozinha bonita. Dá até alegria, né? Então, gente, vamos mudar essa cozinha aí na sua casa também, pra você ter mais vontade de ficar. Com certeza. E a cozinha hoje, ela é um ambiente que as pessoas... Aliás, todo mundo sempre ficou na cozinha. Mas hoje as pessoas arrumam mais a cozinha e isso é muito bom. É, e assim, complementando as vezes o que o Maurício, o próprio Maurício falou, a gente consegue assim, mudar o bem-estar fazendo uma transformação. Então, se você quer colocar uma meta de vida de você, fazer uma transformação, também a parte de design de interiores e arquitetura é uma boa opção pra você se realizar. É só colocar como meta que tudo dá certo pra fazer. Muito bom! Vou deixar os contatos do Murilo aqui. WhatsApp pré-contato 012-98213-0488 está na sua tela agora. Site www.muriloesgorlom, escreve S-G-O-R-L-O-N de Nair.com. E Instagram, Murilo Esgorlom Arquitetura. Tudo aqui pra pesquisar o seu trabalho. Muito obrigada! Você é muito competente, eu adoro! Porque toda vez que você vem aqui, eu aprendo, só que eu tenho muita raiva também. Sabe por quê? Porque eu te falei. Porque me dá vontade de mudar tudo a minha casa, mas eu preciso mudar a casa inteira. Não, se bem que uma paredezinha, tudo já dá uma luz. Obrigada, viu, Murilo? Tchau! 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 Tchau!